Blá 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 Resolva seu pró Sai do meu pé Traz uma flor Blá 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 Respeita meu corpo Talento só cresce Disse pra mim que explodir Dinamite de igual tempo Vamo voar Cinco Gangs X-Trams Só no Grand Só na Black Só na Black Só na Black Só na Black Desse Gang nós vai ultrapassar Quando eu passo eu já passo Quando eu passo eu já tô Olhando pro submundo A atmosfera aquece Venho fazendo uma lista De gente que acrescente Mas é claro que eu acerto Completo sou eu completo Te traço ponto circuito Um raio caiu faz pouco Faz toco, chapa o coco Descarta a letra do estoque Essa eu fiz por um triz Chamo ela de atriz Ela quer fazer um filme Quem sabe de sexy Escutando um rap Sempre sentando aqui Essa baby é uma bandida Na cintura tem uma glock Conexão são fotos Até as montanhas moda Mostra meu dom Palavras sem som Fumando marrom Meu estresse marcou Pula na ponta e não entra no camp Disse pra mim bem leve F Parti aqui na CIT Na diva Green Team Threat Matrix Agri Jack Mati Mordei Stick Play Ok Vou voar Não diga estarei Vamo voar Ero doce Vamo voar Vamo voar Manso o foco Vamo voar Vamo voar Vamo voar Legenda por Sônia Ruberti